Oi gente, tudo bem? Fazendo mais um vlog pra vocês. Vocês viram? Lixeira cheia, cesto cheio. Aqui eu coloco já cinco saquinhos pra ficar mais prático na hora de trocar. Já fica o outro aí. E com a misturinha da Eide eu mantenho aí sem odor, tá? Bom, vou limpar essa escova aqui de cabelo, né gente? Isso aqui é uma coisa que a gente faz sempre que a gente penteia o cabelo, tá? Então, penteou o cabelo, a gente já limpa a escova, que assim facilita o nosso dia a dia. Você não vai sujar dentro do seu armário ou seu porta-escova. Esse é o que eu chamo de kit banheiro, já fica no meu gavetão aqui. Aqui tem detergente, tem esse pato, papel toalha, um cheirinho e uma bucha que eu só uso pra lavar a pia, tá? Então, essa bucha, ela não vai no vaso. Quando ela vai, eu já jogo fora. Bom, agora eu vou colocar a roupa no varal e vou mostrar pra vocês como que eu faço. Quando eu vou tirando as roupas da máquina, eu já vou separando todas as camisetas que vão pro cabide. E no balde eu vou colocando as miudezas. Quando eu pego short, calça de malha, regatinha, eu já vou colocando na corda. Então, peguei esse tipo de roupa, vai pra corda. Peguei roupa miúda, vai pro balde. Peguei camiseta, já deixo ela esticadinha. Depois das roupas da corda já penduradas, eu começo a pendurar as roupas miúdas. Aqui vai cueca, calcinha, meia, todas essas miudezas. Pra facilitar na hora de guardar, eu já penduro com algum critério. Então, eu coloco cueca com cueca da mesma pessoa, calcinha com calcinha da mesma pessoa. E as meias também. Eu penduro sempre o parzinho certinho. Agora é hora de pendurar as camisetas. Então, eu já peguei os cabides e agora é só colocando no cabide, já colocando lá no varal. Hora de aspirar a casa. Eu vou usar esse aspirador aí, né? Ele não entra em alguns cantinhos, mas quando é uma limpeza mais superficial, eu consigo usá-lo. Ele é mais prático que o outro, né? Eu não fico tão abaixada. E eu uso essa extensão que já fica direto aí, tá, gente? Eu coloco nessa tomada aqui, ó. Fica próxima a porta aí da área íntima, né? Do corredor. E assim, toda a área íntima eu consigo aspirar sem precisar ficar trocando de tomada. Isso faz a gente ganhar bastante tempo também, tá? Eu vou dar uma aspirada aqui bem rapidinha e já volto. O aspirador já tá limpinho pra guardar e eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu já passei o aspirador, passei também um paninho, mas só um paninho bem básico. Tá vendo? Eu não tirei pozinho da superfície aqui porque nem tá precisando. Então, tá tudo assim, ó. Tá vendo ali, ó? Tem até garrafinha de água. Já vou pegar, já vou levar pra lá. Mas, ó, tá bagunçadinho, tá vendo? Ó, do jeito que amanheceu. Aqui eu nem mexi, tá? Essa água que sobra assim, ó, eu ponho na geladeira ou já aproveito a água ou as plantas. O banheiro tá limpinho, como eu limpei meia prestação, então nem mostrei pra vocês. Ontem eu limpei box, hoje eu limpei a parte da frente. Aqui tem uma toalha que tá molhada e eu vou pôr pra secar. E é isso, gente. Tá tudo limpinho aqui. Aqui no quarto da Alice eu já deixei uma roupa aqui separada porque ela vai chegar bem rápido e vai ter que sair porque ela vai na psicóloga, tá? Então, já deixei aqui só pra otimizar tempo mesmo. E só arrumei a cama. O resto tá tudo do jeito que amanheceu, olha só. Tá vendo? Papel, desenho, gibi. E vai ficar assim, gente. Tá tudo certo, tá? Pra mim tá tranquilo. Meu computador tá aqui porque eu trabalhei um pouquinho, mas já coloquei os forrinhos americanos aqui e depois eu limpo a mesa na hora de almoçar. Aqui foi basicamente a mesa que eu limpei e aspirei o chão e passei um paninho. Superfície tá tudo do jeito que amanheceu, nem as almofadas eu alinhei. Agora, a varanda eu lavei, tá? E recolhi uns tapetes que estão ali que eu vou pedir a mel depois pra dobrar e já arrumar o armário onde eu guardo. Deixar lá bem organizado que tá precisando dar uma organizadinha. Ontem ela limpou a geladeira pra mim porque eu fiz compra, enquanto eu fui no mercado ela limpou tudinho, gente. Porque ela saiu do emprego, né? Então, agora ela tá em casa. Aqui também foi aspirado o chão e passado um paninho. Bom, agora eu vou fazer o almoço e eu vou mostrar pra vocês aqui esses filé de peito que eu congelei, tá? Eu empanei e já congelei. E fica muito prático, gente. Porque depois é só você fritar, assar ou mesmo colocar na airfryer. Gente, otimiza muito tempo na hora de cozinhar. E eu tenho essa técnica de congelamento de várias proteínas dentro do meu minicurso, meu menu produtivo. Olha só, vocês vão receber, né, essa apostila com métodos e estratégias pra você arrasar na cozinha. Aqui tem métodos e estratégias de otimização do tempo. E você vai receber também esse e-book sobre congelamento de alimentos pra facilitar aí o seu dia. Tá dentro daquele método 3Ps. Então, aqui é a respeito de alimentos pré-preparados, tá? Então, deixei várias dicas, vários passos a passo pra vocês. Então, já peguei aquele frango, já coloquei aqui na airfryer. Como vocês podem ver, eu coloco ele meio em pezinho pra caber bastante. E também pra ele assar melhor. Quando a gente coloca ele deitadinho, às vezes tem mais necessidade de ficar virando, tá? Só colocar na airfryer. Aqui também eu tô mostrando pra vocês um brócolis que eu vou fazer branqueamento. Eu vou cozinhar parte do brócolis e parte do brócolis eu vou fazer o branqueamento pra congelar. Então, como vocês podem ver aí, ó, esse mais verdinho é o que eu vou congelar. E esse mais amarelinho é o que eu acabei de cozinhar. Vou até mostrar uma florzinha aí separada pra vocês, ó, pra vocês terem noção da diferença. Então, o verdinho vai pro freezer, tá? Bom, eu tenho várias técnicas pra otimizar os processos. Aqui, por exemplo, eu já piquei pepino pra duas refeições. Nosso franguinho já está pronto. Eu precisei virar só uma vez, porque eu coloquei naquela posição que ajuda bastante. Vou deixar aqui pra manter quentinho. E vou mostrar agora pra vocês como que eu montei a salada. A única coisa que eu fiz aqui foi cozinhar o brócolis e cortar o pepino. Todo o resto dessa salada já estava pronto, porque eu sempre faço um pouco a mais. Essa é a marmita de arroz que eu vou servir. Bom, gente, chega de falar de comida. Vou mostrar pra vocês a situação do meu ventilador. Gente, olha de pó. A gente usou demais, então ele sujou bem mais. E aqui, como ele fica próximo da... Ele fica na sala e a sala tem divisão com a cozinha. Então, acaba engordurando. Gente do céu. Nunca vi meu ventilador tão sujo. Olha que ponto que isso chegou. Então, eu vou limpar pra vocês, gente. Mas eu não mostrei, porque realmente tá bem corrido. Mas a primeira coisa que eu fiz, antes mesmo de desmontar ele, foi pegar a misturinha da Eide, borrifar nele e tudinho pra ir amolecendo. Porque eu tinha outras coisas pra fazer. Então, eu deixei meio que de molho e só então depois eu levei pra sacada e limpei tudo, tá? Depois que eu limpei o ventilador, eu precisei lavar a sacada, porque ficou bem suja. E eu vou mostrar como que ele ficou. Ó, ele tá meio encardidinho, né? Não tem como. E eu acabei não desmontando ele, porque eu não consegui. Eu só tirei a parte da frente e todo o resto eu fui limpando meio a seco. Passando buchinha, com desengordurante, com cife, passando pano e consegui limpar dessa forma. Eu não tenho muita força, sabe, pra desparafusar as coisas. Oi, gente. Hoje é quinta-feira, né? Passaram aí vários dias. Eu tenho que trocar minha roupa de cama. E aí, o que que normalmente a gente faz, né? Em um lar normal? O dia de limpar o quarto, né? De fazer aquela limpeza um pouquinho mais profunda ou profunda, a gente troca a roupa de cama, né? Bom, eu limpei meu quarto ontem. Ontem eu limpei tudo, arrastei tudo, tirei pó. Não foi uma faxina. Mas fiz aquela limpeza semanal, que é uma limpeza um pouquinho mais profunda, né? Limpei o painel ali, enfim. E hoje é um dia mais tranquilo, é um dia que eu não vou aspirar a casa. Eu passo só uma opzinha assim no meio, só lá pra cozinha, na sala, onde tá precisando. Eu não mexo com casa hoje. Casa, mesmo, limpar, não mexo. Porque eu fiz ontem, tá limpinho. E hoje eu vou trocar a roupa de cama. O ideal é a gente deixar tudo limpinho no dia que a gente limpa o quarto, né? Mas nem sempre o ideal é possível. Então, o mais importante é a gente manter a cama limpa. Isso é o mais importante. E ter uma frequência, né? Eu troco de sete em sete dias, de oito em oito dias, de dez em dez dias. Então, eu segui esse ciclo. Porque se eu não sigo esse ciclo, esse intervalo, eu posso tumultuar a minha rotina. Então, os ciclos, eles são muito importantes, sabe? O ciclo que eu chamo é esse intervalo. Troco de cinco em cinco dias, troco de sete em sete dias, troco de dez em dez dias. Não importa. O importante é eu sempre ter esse ciclo. Se possível, ter um dia fixo da semana. E isso vai me ajudando a não prejudicar a minha rotina. O meu ritmo. Tudo que a gente tem em ritmo, sequência, frequência, é muito saudável pra gente. Então, o ideal teria sido ter trocado a roupa de cama ontem. Mas como o ideal, às vezes, não é possível pra gente, é só a gente trocar no outro dia, tá? Porque ontem eu tinha bastante coisa pra fazer. Então, eu falei, não, não vou trocar. Porque isso aqui, ó, consome muito tempo. Pelo menos a minha cama consome, tá? Meu colchão é pesado. Eu tenho que arrastar um pouco a cama pra trocar. Tem quatro travesseiros pra gente cuidar. Né? Roupa de cama branca. Enfim, que eu já tiro, já ponho pra lavar, lavo com água quente. Enfim, a máquina tem que estar disponível, o varal tem que estar disponível. É todo um ritual pra trocar minha roupa de cama. Então, como eu vou trocar tudo, né? Edredom, já põe tudo na máquina. Não é edredom, gente. Ele é fininho, é um cobre-leito, tá? Então, já põe na máquina, põe tudo. Quando eu não tenho muito serviço lá pra dentro, eu já gosto de fazer tudo. Já limpa tudo, já troca tudo. Mas se eu tenho muito serviço lá pra dentro, eu prefiro fazer assim. Tudo limpinho. Então, deixei ventilando bem. Hoje tá menos quente. Assim, tá muito calor. Mas lá fora não tá aquele sol de rachar. E o vento tá... Tá um pouco ameno também. Tem vezes que o vento é muito quente. Mas tá bem quente. Mas melhorou muito a temperatura aqui. Então, eu já peguei aquela roupa de cama todinha. Já pus pra lavar. Coloquei numa lavagem que eu quase não uso. Ela é de três horas. Porque ela lava e deixa de molho. Lava e deixa de molho. Aí é isso. Peguei esses apetrechos aqui, ó. Que tava jogado pra guardar. Camadinho, tá vendo? Igual eu deixei ontem. Eu só troquei o lixo hoje de novo. Mas, ou seja, a roupa sua já tá lotada. Porque era pra ter lavado ontem. Mas choveu. Ficou bem ruim. E o Felipe tinha que lavar a roupa dele também, né? Então, eu já tinha lavado as roupas claras. Falei, ah, então eu vou deixar escura pra depois. E aí, hoje eu fui lavar a roupa de cama. O varal ainda tá parte dele ocupada. Então, a roupa vai ficar pra amanhã. O quarto ali está assim, ó. Vestido que ela usou ontem pra sair. Cama revirada. Enfim, vou colocar isso aqui no lugar. Oi, gente. Eu tô gravando aí um pouquinho por dia. Então, até me perdi que dia era esse. Hoje a gente vai fazer ovo. Eu vou fazer, né? Vou fazer ovos pra gente. Tem pouca coisa pra fazer. Como vocês sabem, eu sempre deixo as coisas agilizadas. E eu tenho essa frigideira aí, gente. Só que eu frito o ovo de um jeito um pouco diferente. Porque eu passo pouco óleo. Não gosto daquelas espirrações. Eu tampo a frigideira, como eu vou mostrar pra vocês. E eu não me importo, assim, do ovo. Eu acho bonitinho quando fica a geminha, assim, separada. Mas eu não consigo fritar desse jeito. Às vezes até fica, tá? Às vezes até fica. Então, ó, vocês podem ver. Eu deixo o fogo bem baixinho. Então, o ovo vai meio que cozinhando. Depois eu dou uma quebrada na gema. Exatamente pra ele não ficar espirrando muito. Aqui eu já virei os ovinhos, ó. Ficaram assim, tá vendo? E aí é isso. Eu tenho bife também, que sobrou. E aí eu vou servir bife também. Por isso que os ovos vão ser mais pra complementar, tá? Eu vou fazer ao todo sete ovos. Porque a Alice gosta de dois. E eu usei também essa frigideirinha aí. Fiz mais dois aí. Agora eu já tô colocando aqui, ó. Água pra ficar de molho. E eu fiz agora essa salada aqui. Cortei o repolho. Cortei a cenoura. Coloquei um pouquinho de azeite. Um pouquinho de sal. Aí eu já tenho a marmitinha aqui de arroz. Marmitinha de feijão. Olha só como o arroz fica. Eu ponho um pouquinho de azeite. Misturo. E esquento no micro-ondas. Fica bem soltinho, bem gostoso. Então, pessoal, não serviu o almoço ainda. São 11h48. E aqui tá toda a comida, ó. A única coisa que eu fiz foi a salada e os ovos. Aqui eu esquentei. Aqui também é feijão. Já esquentei. Aqui é um bife, né? Que tinha sobrado. Então, eu esquentei também. Aqui é uma saladinha de beterraba que sobrou. Então, é isso. Tá vendo? Bem fácil. Foi fazer a salada e fazer os ovos. E esse lixinho aqui, ó. Ele não fica aqui, tá? Depois que lava tudo, a gente desce ele. Mas na hora de fazer comida ou descascar uma fruta fica bem prático. Então, ele fica nesse cantinho aqui. Eu vou me despedir de vocês, mostrando pra vocês que faz uns cinco dias que a minha mesa de jantar foi tomada de quebra-cabeça, tá? Então, a gente tem comido desse lado. Na verdade, eles tinham montado o quebra-cabeça aqui. Aí, depois eu pedi pra eles empurrarem tudo pra lá. Aí, eles montaram, eles ficaram uns três dias pra montar esse aqui. Porque eles montam, para, volta, monta. Um vem, senta aqui, monta. O outro vem, senta. Às vezes, monta junto. Depois eles montaram esse aqui. Isso que foi mais rápido. E anteontem eles começaram a montar esse aqui. Aí, eles finalizaram ontem. Hoje, gente, é sexta-feira, tá? Hoje já é sexta-feira. Eu tô só mostrando o quebra-cabeça pra vocês. Tudo que vocês viram aí na gravação foram vários dias, tá? Por isso que, às vezes, vocês vão ver que uma coisa não encaixou na outra. Porque eu fui gravando pedaços mesmo da minha rotina. Mas, enfim, gente, tá assim. Eu tô com muito, muito dó de desmanchar. E a gente tá se virando aqui, tá? É isso, gente. Um beijo. Fica com Deus. E até o próximo. E até o próximo. Obrigado.